Encontrei um lugar onde existe esperança Um recanto de paz que se fala de amor Onde escuto uma voz que me traz confiança E de braços abertos me espera o Senhor Onde eu sinto a felicidade De um povo alegre sorrindo pra mim Que dá segurança e tranquilidade Me veja entre as flores de um belo jardim Nesse lugar tem uma flor Que é um tesouro para mim Pra me guiar tem um Senhor O Criador desse jardim Nesse lugar tem uma flor Que é um tesouro para mim Pra me guiar tem um Senhor O Criador desse jardim Jardim colorido, meu reino encantado A mãe natureza, o supremo reinar Com diálogos do sol clareando Me ensina a viver Revela os mistérios com simplicidade Me leva ao seu encanto E fala a verdade Mostrando a grandeza divina Que tem o poder Um jardim Uma flor Uma luz Que vem do Senhor Um jardim Uma flor É a luz Que traz o amor A estrela guia e um beijo na frente Mostrando o caminho Do norte ao sul A lua clareia na força crescente O sol ilumina nosso céu azul Na porta tem um guardião esperando A chave que abre e depois me conduz Eu posso ouvir um sábio cantando No canto eu encontro o caminho da luz Nesse lugar Tem uma flor Que é um tesouro para mim Pra me guiar Tem o Senhor O Criador Desse jardim Nesse lugar Tem uma flor Que é um tesouro Para mim Pra me guiar Tem um tesouro O Criador Desse jardim Jardim colorido Meu reino encantado A mãe natureza O supremo reinado O diabos do sol Glareando Me ensina a viver Revela os mistérios Com simplicidade Me leva aos encantos Me fala a verdade Mostrando a grandeza divina Que tem o poder Um jardim Uma flor Uma luz Que vem do Senhor Um jardim Uma flor É a luz Que traz o amor Essa luz Que vem do Senhor É a luz Que traz o amor Uma flor Oh, 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 oh